Bom dia, bom dia! Segundou meu povo, começando mais uma semana com a graça de Deus. Sejam todos bem-vindos, vamos aos destaques de hoje. Olha só, falta vacina contra a Covid para crianças em Goiânia. Na Broca do Povo, moradores do Santa Genoveva estão revoltados com o mato alto e com a falta de asfalto no setor. Mudanças na cobrança do IPTU têm deixado população com medo de novos aumentos. Campanha Janeiro Branco tem foco na saúde mental. Esse é o tema do nosso estúdio de hoje. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Bem-vindos! Até o meio-dia a gente segue levando informação com credibilidade e precisão até sua casa. Hoje é dia 9 de janeiro, né? Como está passando rápido, minha gente! Eita, que segundona, né? Muita gente em casa já no seu horário de almoço, outros acompanhando no seu trabalho. Você que está ouvindo através das rádios no seu carro, sempre bom ter o seu carinho. Uma delícia saber que você está sempre aí do outro lado fazendo companhia e também interagindo conosco. Inclusive o nosso WhatsApp já está liberado, 3201-7720, para você mandar a sua mensagem, me contar de onde você está assistindo e também dar sua opinião sobre os assuntos que serão abordados hoje. Tem também a nossa rede social, TV Brasil Central, no Instagram e o nosso YouTube aqui na tela, ó, youtube.com.br tvbrasilcentral. Lá também é possível deixar o seu comentário, você que está assistindo do Brasil e de todo mundo. Sempre bom ter o seu carinho, tá bom? A gente abre o jornal falando do Campeonato Goiano 2023, que começa na próxima quarta-feira, dia 11. E as partidas você acompanha só aqui, na tela da TV Brasil Central. Roda! A Brasil Central revolucionou a comunicação em Goiás. A Brasil Central que agora tem 10 estúdios funcionando a todo vapor. A Brasil Central que aumentou em 1.900% a programação local. A Brasil Central que valorizou o jornalismo. A Brasil Central que está ao lado da cultura. A Brasil Central que se tornou a gigante de Goiás no YouTube. A Brasil Central que depois de 20 anos tem uma equipe própria de esporte. A Brasil Central de todos os goianos também traz... O Campeonato Goiano de Futebol. Bem-vindos todos os times. Bem-vindo, torcedor. A Brasil Central agora é também... A casa do futebol goiano. Prepare-se. Goianão 2023. Mais um golaço. E tem muita gente que está ansiosa para esse dia. O Joãozinho vai trabalhar, não vai, Joãozinho? Vai todo mundo trabalhar, gente. Todo mundo trabalhar. Eita, coisa boa. Trabalhar e já aproveitar para torcer também. Tem coisa melhor? Notícia policial agora, olha só. No setor social aqui em Goiânia, um homem foi preso pela polícia militar com 32 porções de cocaína e uma balança de precisão. E a gente acompanha agora com a repórter Andressa Calassi, outras ocorrências policiais da capital e do interior do estado. No Jardim Ana Lúcia, em Goiânia, dois usuários de drogas ficaram feridos após briga por causa de relacionamento. Segundo a polícia, um dos envolvidos é atual da ex-mulher do outro, que não se conformou com o término e partiu para cima do rival com um facão. O atual também revidou utilizando um facão. Os dois tiveram ferimentos na cabeça e em partes do corpo e ficaram internados no Hospital de Urgências de Goiânia. Em uma chácara em Senador Canedo, equipes da CPE de Aparecida de Goiânia e Polícia Penal apreenderam 10 quilos de cocaína avaliados em aproximadamente 500 mil reais. A polícia também encontrou uma arma e várias munições. Dois suspeitos foram presos. Em Águas Lindas de Goiás, a equipe do BP Cães apreendeu 39 porções de crack. Os cachorros encontraram as drogas enterradas em um lote e também em quatro casas na cidade. E olha só, faltam vacinas da primeira dose contra a Covid para crianças de 6 meses a 11 anos de idade aqui na capital. A Secretaria Municipal de Saúde informou que o estoque acabou em dezembro e o Ministério da Saúde ainda não enviou novas remessas do imunizante pediátrico. Em Aparecida, a Prefeitura reservou parte das sobras da vacina para evitar descarte do material. A medida foi adotada, já que a procura foi baixa quando a Secretaria recebeu a primeira remessa. A Secretaria tem no sistema a relação de todas as crianças que receberam a primeira dose e para aproveitar os frascos que sobraram, está criando uma lista de espera de quem não recebeu a primeira dose. Que coisa, né? Isso é realmente preocupante. Torcer para que isso seja resolvido o mais rápido possível, né? Início de ano é tempo de gastos maiores com escola e também de lembrar do IPTU, porque o boleto de cobrança logo chega e a dor de cabeça também, né? Mas vem mudança este ano e já tem gente com medo de novos aumentos. Mais informações a gente acompanha na reportagem do Dino Ferreira e do Solimar Fernandes. O ano mal começou e aquelas contas tradicionais como o IPVA, material escolar e IPTU já começam a tirar o sono de muita gente. E para os goianienses, o IPTU tem dado muita dor de cabeça. Dona Nadir é moradora de Goiânia há muitos anos. Ela já está preocupada com o possível aumento no valor do IPTU deste ano. Estou preocupada porque a coisa não está fácil, né, para a gente. Ainda mais eu que sou viúva, né, não tenho assim um trabalho, já trabalhei muito na minha vida, mas hoje eu não tenho trabalho mais e recebo só a pensão do meu marido, que é um salário mesmo, né? Mas vou aguardar, ver o que é que vão resolver. Ela pagava até 2021 cerca de R$ 226 pelo imposto. Tomou um baita susto quando no ano passado teve que pagar R$ 451,26 pelo IPTU. Ela recorreu, mas até hoje não teve uma resposta. Vivendo com um pouco mais de um salário mínimo, ela está preocupada porque já tem que pagar o IPTU deste ano. Eu espero que eles tenham consciência comigo e com os outros que estão na mesma situação. Adriano Dantas é advogado e presidente da Comissão de Direito Tributário de Goiânia. Segundo ele, quem recorreu no ano passado deve esperar a decisão da prefeitura que deve sair nos próximos dias. E orienta o contribuinte a pagar, mesmo que não concorde com o valor cobrado. E só depois recorra na justiça. Da data do vencimento, você tem 30 dias para ir até a prefeitura e apresentar seus argumentos para eventualmente reduzir o tributo a pagar. E com relação ao IPTU de 2022, que teve tanta discussão e que eventualmente você quer impugnar ele. Bom, nesse caso, o Código Tributário Municipal foi novamente alterado para permitir essa impugnação até o mês de março deste ano. Então, quem ainda não apresentou recurso a respeito e deseja fazê-lo, a prefeitura abriu esse prazo até março deste ano com base nas novas alterações. O reajuste do IPTU tem sido alvo de polêmicas desde 2015. Só no ano passado, Goiânia registrou alta acima de 60%, a maior alta registrada no país. Adriano Dantas explica que este ano terão mudanças na forma de pagamento. E por isso, é preciso ficar atento. Em 2023, excepcionalmente, esse boleto vencerá somente em abril. Por quê? Porque tivemos recentes alterações no final de dezembro e a prefeitura está preparando o sistema para absorver essas alterações. E chegou o período em que trabalhadores contratados para o fim de ano esperam ser efetivados no emprego. E as expectativas são boas, segundo o Sindicato dos Logistas. O repórter Lucas Almeida conversou com o jovem que começou o ano em uma nova profissão. Olha só que coisa boa. As imagens são do Sidney Almeida. Na tela. O Joab foi contratado em junho do ano passado para cobrir férias de funcionários neste bar aqui da capital. Como se destacou no trabalho, teve a contratação efetivada agora em 2023. Eu estou me sentindo muito feliz porque eu ralei desde o início até agora para conseguir chegar nesse local que eu cheguei, que é Cegação. Eu já fui comigo, já trabalhei, já tive a experiência, já aprendi, agora eu estou gastando e estou me sentindo muito feliz por causa disso. Eu ralei muito para conseguir essa vaga, vou ter que te falar a verdade. E a maior surpresa e alegria é quando chega no final do mês, né, que vem aquele saláriozinho que você não está entendendo, meu amigo. O Cristiano, que é gerente desse bar, explica que diferente de outras lojas de departamentos que costumam contratar mais em fim de ano, as contratações temporárias nos bares são feitas para suprir ausências, seja por motivo de férias ou de doenças. No caso nosso, a Copa deu uma, digamos assim, uma incrementada nas contratações, mas a gente já tem um quadro de funcionários já completo para isso. Tivemos um funcionário, o Joab Silva, que foi contratado para a cobertura de férias de outros garçons. O que que acontece? Ele se destacou muito bem, aprendeu rápido o nosso cardápio, se desempenhou bem na dinâmica de atendimento ao público e chegou uma hora que a gente entendeu que ele poderia fazer parte dos nossos quatro funcionários. Segundo o Cinde Lojas, a expectativa é que 90% das contratações temporárias feitas no fim do ano sejam efetivadas pelos empresários. Isso se dá devido a vários fatores, dentre eles a qualificação profissional e a força de vontade. O Cinde Lojas sempre no final de ano vem com um curso preparatório com essa qualificação profissional. E isso é de fundamental importância para que ele concretize o seu emprego neste início de ano. Que notícia boa, né? Após um longo período de pandemia, a gente receber essas informações é muito legal. Inclusive, o estado de Goiás, ele está em primeiro lugar no ranking de abertura de empresas. Isso também é um ponto positivo, né? Que, consequentemente, mais pessoas são contratadas e também outras empresas vão sendo criadas. Muitos empreendedores, muitas pessoas que realmente mudaram de vida, deram o passo à frente nesse período de pandemia. É aquele famoso ditado, do limão, uma limonada. E eu tenho certeza que muita gente nesse ano de 2003 ainda vai ser contratada, né? O que a gente torce, principalmente na região da 44. Há muitas vagas de emprego ainda. Não só para temporário, mas já tem outras vagas também, né? Inclusive, tem uma loja lá, que é sempre a loja que eu vou, e as meninas falam que estão precisando de gente para trabalhar. E aí, muita gente questiona a questão da qualificação. Gente, o governo do estado, ele oferece isso. Oferece qualificação, oferece cursos para te ajudar a ingressar no mercado de trabalho. Olha só que coisa boa. Se se informar direitinho, eu tenho certeza que você entra em 2023 com o pé direito. E claro, que para trabalhar, para seguir aí realmente no emprego, a gente tem que estar com a saúde mental boa, né? E é sobre isso que a gente fala agora, sobre saúde mental, que é o foco da campanha Janeiro Branco. Aqui no estúdio, recebemos a neuropsicóloga Georgia Bueno. Bom dia, Georgia. Seja bem-vinda. A gente já agradece o seu carinho, agradece pela presteza e também por ter aceitado o nosso convite. Bom dia. Bom dia. Eu que agradeço o convite. E para falar de algo tão importante, né, gente? Olha o que está acontecendo no nosso cenário nacional. Como é que está a nossa saúde mental? Eu acho que esse é o grande questionamento que o Janeiro Branco vem trazer para a gente, né, Jaqueline? Exatamente, Georgia. Eu já começo com esse questionamento. Como está a nossa saúde mental, principalmente depois de um longo período de pandemia? Nunca se viu tantas situações envolvendo esse tema, né? Olha, eu estava até conversando hoje pela manhã com um colega psicanalista e ele e a gente conversando que como estamos num momento onde as pessoas estão enlouquecidas. Se conhecêssemos mais, se entendêssemos melhor, se nos acompanhássemos com psicólogos, eu falo, tivéssemos acompanhamento psicoterápico, será que teríamos chegado nesse lugar aonde a nossa própria loucura, ela está sendo colocada à prova? Eu acredito que esses dois anos, né, de pandemia, mas esse outro ano, 2022, que tivemos esse pós-pandemia, ele veio como um teste, para que a gente pudesse olhar para si mesmo, ficamos reclusos olhando para si mesmos, olhando uns para os outros como espelho e no qual a gente foi se vendo de forma cada vez mais adoecida. Como cresceu, por exemplo, esse segmento da psicologia? Eu vou dizer, como atendemos pessoas? Porque aumentou-se muito os transtornos mentais, não só, vou dizer, doenças, mas os transtornos mentais, né? Transtornos de ansiedade, transtornos de humor, como depressão, né? E assim por diante. Os usos e abusos de substâncias psicoativas, né? Então, aumentou demais. Isso é algo de saúde, sobre a saúde pública. Precisamos realmente pensar de uma forma muito séria. E esse mês veio para que a gente pudesse refletir e pensar em medidas, não só para esse mês, mas para daqui em diante, para a nossa vida. Agora, Georgia, de que forma que eu posso identificar algum transtorno mental? Não só em mim, mas também nas pessoas que estão à minha volta, né? Familiares, acho que é quem mais a gente se preocupa no primeiro momento. Primeira coisa, existe um padrão de comportamento normal de todo e qualquer ser humano. Você conhece as pessoas às quais você convive. De repente, essa pessoa começa a mudar esse padrão de comportamento. A gente diz, ela fica diferente. Se já era uma pessoa reclusa, começa a ficar uma pessoa muito saída. Se era uma pessoa muito saída, extrovertida, começa a ficar uma pessoa mais isolada, introvertida, querendo ficar quieta. Ou começa a evitar situações às quais ela deveria estar. Por exemplo, é convidada para fazer parte de algum grupo, fazer parte de algum trabalho, a pessoa começa a evitar, não vai. Então, são comportamentos diferentes daquele que já existiam no repertório desse indivíduo. Isso são os primeiros alertas que a gente tem de que essa pessoa está passando por alguma coisa. Por exemplo, um transtorno de ansiedade. A pessoa, ela começa a evitar contatos. Uma pessoa deprimida, ela vai se isolar. Então, são os primeiros, né? As primeiras observações que a gente faz. Isolamento social, muita gente perdeu o ente querido durante o período de pandemia. Essas pessoas, elas são as que mais precisam de ajuda? Porque tem gente que ainda se mantém no isolamento social. Parece que acostumou, né, Georgia? Existe a questão do costume e existe a questão do medo que ficou. Tem muitas pessoas que ainda estão nesse processo de medo de interação social. As pessoas parecem, já existiu uma dificuldade de reconhecimento das próprias emoções e de uso dessas emoções nos meus contatos interpessoais. Ficou mais difícil ainda. Aqueles que já tinham dificuldades, hoje em dia tem muito mais dificuldades. Então, está aí justamente, né, para a gente pensar. As pessoas precisam estar umas com as outras. Somos seres, né, sociais. A gente não pode viver isolado. Não fomos feitos para isso. Fomos feitos para aprender a estar com outras pessoas. É assim que a gente se enxerga e é assim que a gente enxerga o outro. Agora, qual grupo sofre mais, Georgia? Tem isso, porque eu acredito que as crianças sofreram muito, né? Eu tenho uma filha de 15 anos e realmente ela sofreu muito. A questão de aula online, a interação com os coleguinhas, isso prejudicou bastante. Os idosos também, que a gente pode falar, tem muita gente que está sofrendo até hoje, que criou aí a síndrome do pânico, né, que desenvolveu a síndrome do pânico. Então, tem um grupo que sofre mais que outro ou não? Eu acredito que em geral depende do indivíduo, não depende só de um segmento, tá? As crianças sofreram, houveram prejuízos marcantes, que nós vamos ver daqui 20, 30 anos, nessa geração, né, pandemia, que por exemplo, estava no processo de alfabetização. Crianças que foram alfabetizadas online, entende? Quantas dificuldades a gente sabe, transtornos do neurodesenvolvimento, já que a gente está falando de criança, por exemplo, como TDAH, como autismo, como aumentou esses transtornos, aumentaram, sempre, sempre houveram. Mas a gente começou a falar mais deles, né, há pouco tempo, há poucos anos. E agora na pandemia, você imagina a dificuldade que esses sujeitos ainda enfrentaram, e enfrentam, e vão enfrentar, numa nova sociedade, né? Eu acredito que tem pais em casa, ou até mesmo pessoas que têm idosos em casa, que às vezes se questionam com relação a isso, o que eu devo fazer? Só de levar para o psicólogo, já resolve a situação ou não? É o início, eu vou dizer assim. Não é que resolve, obviamente, estar dentro, né, fazendo uma psicoterapia, estar dentro de um consultório com uma psicóloga, um psicólogo, uma pessoa que compreende, entende, e vai te orientar em como trabalhar, como fazer, o que fazer com tudo isso que está acontecendo, a gente está sintomático demais, Jaqueline. As pessoas estão sintomáticas demais. Sintomáticas, eu digo, ao invés de se comportarem de uma forma, vamos dizer, equilibrada, que é justamente também uma das coisas que o Janeiro Branco vem trazendo para a gente esse ano, equilíbrio, nós estamos desequilibrados de uma forma geral, enquanto sociedade. entende? Então, para nós, ter que reaver esse equilíbrio, ir ao psicólogo, nesse sentido de reaver o equilíbrio, reaver a harmonia de um lar, reaver a harmonia para que essa criança, por exemplo, ela dê conta de terminar o seu desenvolvimento de uma forma mais saudável, isso é imprescindível, vou dizer para você. Agora, existe uma grande diferença. As crianças, adolescentes, pelo menos eu tiro um exemplo lá na minha casa, a minha filha pede para ir para a terapia, ela pede, ela faz acompanhamento desde antes da pandemia e ela pede para ir, ela mesmo marca as consultas dela. Mas aí tem a questão do idoso, da pessoa mais velha, que já tem um padrão ali, que já tem uma crença e acredita, ah, não vou no psicólogo não, que é para doido, tem gente que ainda diz isso, eu ouço muito isso, já não vou não, que eu não tenho problema, não estou doente, para ir. Como é que faz nesse caso de recusa? Como que as pessoas em casa devem proceder? Por exemplo, eu tenho uma pessoa às vezes em casa que se recusa aí, como que eu posso proceder para tentar ajudar essa pessoa? Existem maneiras de abordar, por exemplo, perdemos muitas pessoas, assim como você tinha dito, lá atrás eu estava aguardando o gancho para falar da questão do luto. Muitas pessoas perderam muitas pessoas e estão enlutadas até hoje. O luto, ele não necessariamente, você precisa ter um acompanhamento psicológico, mas se ele perdura, a gente precisa ficar atento, porque de um luto pode passar para uma depressão. Uma coisa é você perder um ente querido ou entes queridos, pessoas, familiares, e isso te entristecer e depois você volta a viver. Agora, existem pessoas que estão até hoje, então esse é um grande gancho, dizer, olha, você viu, você ficou aqui durante a pandemia, quietinho, como todo mundo precisava ficar, mas e aí, o que você tem feito para voltar à vida, para voltar a viver? Quem sabe uma ajuda a conversar com alguém que tem um entendimento, que não conhece o seu contexto, mas que vai conhecer a partir do seu olhar, que vai poder te acolher no seu sofrimento, na sua dor, na sua falta. Quem sabe assim a gente não consegue ter uma nova forma, um novo modo de estar e viver nesse mundo. Você acredita que esse cenário pode mudar, mesmo depois desse período de pandemia, mesmo depois de tanta coisa, a gente vê questões políticas, questões familiares, tudo isso, todo esse cenário, você acredita que pode mudar daqui a uns anos? Eu acredito que sim, por quê? Eu acredito na resiliência humana. Nós somos seres adaptáveis, senão a gente já estava extinto. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que somos seres resilientes. Nós somos, existem uns com mais dificuldade, mais rígidos, mas existem outros com menos dificuldades, com uma maior facilidade de se adaptar a essas novas intempéries que a vida traz para a gente, que não tem jeito, a vida vai estar sempre em movimento, sempre mudando e temos que ser capazes. Ir ao psicólogo nos ajuda a nos conhecer, nos ajuda a conhecer o outro, conhecer e entender a nossa realidade para que a gente possa se colocar nela cada vez mais de uma forma mais saudável e harmoniosa. E para a gente finalizar, Geórgia, qual a dica de ouro que você deixa para quem está em casa, às vezes para quem está passando por alguma situação, para quem já identificou que precisa de ajuda, para quem ainda não identificou, para quem tem familiares, enfim, no geral? Procurem, gente. Saúde mental é tudo nessa vida. Se a gente acha que só a saúde física faz uma vida feliz, considerem. A nossa vida mental, ela fala da nossa vida física, ela fala da nossa vida cotidiana. Ser uma pessoa que tem um conhecimento das nossas emoções faz toda a diferença para ser e para ter uma vida feliz. Geórgia Bueno, psicóloga, clínica de base analítica e neuropsicóloga aqui no estúdio do Jornal Brasil Central. Agradecendo a sua presença hoje, é sempre bem-vinda, a casa é sua e obrigada por esses esclarecimentos e por mudar um pouquinho, acho que a visão, tenho certeza, que atingiu muita gente em casa. Eu que agradeço. Obrigada. Muito obrigada. Feliz 2023 para você. Feliz 2023. E olha, vamos para o intervalo comercial, mas daqui a pouquinho tem muito mais informações aqui no Jornal Brasil Central. Continue participando através do 32017720. Eu volto bem rapidinho. O grande momento do futebol goiano chegou. A emoção toma conta do torcedor. Vai começar o Goianão 2023. E nesta quarta, sete e meia da noite, já tem clássico na sua TV. Vila Nova e Goiânia. O Tigrão e o Galo dão o pontapé inicial. Você é nosso convidado de honra. Goianão 2023. Só aqui, na tela da Brasil Central. Jovem Pan. Repita. Jovem Pan, na TBC. Hashtag TBC, de terça a sexta, às 22 horas. Brasil Central. Dois anos de revolução. Passamos de 45 minutos para 14 horas de programação diárias. Em 2020, a Brasil Central tinha apenas um estúdio. Hoje, são dez novos estúdios funcionando a todo vapor. Estúdio RBC FM. Estúdio Rádio Brasil Central AM. Estúdio Auditório. Estúdio Goiás. Estúdio ABC Digital. Estúdio Mais Diversão. Estúdio e Redação. Estúdio e Redação. Estúdio TBC Esporte. Transformamos os ambientes. Integração Total. Unimos as equipes das rádios, TV e redes sociais. No YouTube, a Brasil Central explodiu. Falamos de Goiás para o Brasil. Passamos de 19 mil para 330 mil inscritos. E mais de 50 milhões de visualizações. Coberturas especiais. Mostramos todos os mutirões. Cobertura histórica das eleições. Transmitimos inaugurações e batemos. Um recorde do Silvio Santos. 36 horas ao vivo e sem parar. Agora vamos mostrar Goiás ao Brasil e ao mundo. O futuro começa agora. Brasil Central. Voltamos com o Jornal Brasil Central desta segunda-feira agradecendo o seu carinho e sua audiência de todos os dias. Deixa eu aproveitar para mandar um abraço aqui para a Rita de Cássia, que ela está acompanhando a programação. E também o Naldo Vargas, da cidade de Afonso, no Espírito Santo. Pedir um alô. Obrigada, Naldo. O pessoal do Espírito Santo está acompanhando. Todo mundo que está acompanhando aí fora do estado de Goiás. É sempre bom ter o carinho de vocês. O pessoal que está mandando mensagem também lá no YouTube. Daqui a pouco eu vou ler os recadinhos também. Tá bom? Então aproveita e se inscreve no nosso canal. Siga nas nossas redes sociais. TV Brasil Central no Instagram. Coloca o meu Instagram aqui também, equipe. Aqui, ó. Esse aqui é o da TV. WhatsApp. 3201. Aqui é o meu. O oficial. Jaque Moura. Tira uma fotinha aí. Um print. Se estiver assistindo pelo celular. E posta lá que a gente vai repostar. Vai repostar com todo carinho. Tá bom? Mando o direct para a gente bater um papo. Obrigada sempre. Gente, olha só. O governador Ronaldo Caiado condenou nas redes sociais os acompanhadores. acontecimentos ontem em Brasília. Segundo ele, abre aspas, é a tentativa da barbárie se sobrepor às nossas instituições democráticas. Acrescentou ser algo absolutamente inadmissível, inaceitável e condenável sobre todos os aspectos. Ressaltou a defesa da democracia que não pode ser posta à prova a cada resultado eleitoral por aqueles descontentes com o resultado das urnas. Afirmou que não existe a mínima justificativa para estes atos, no caso, antidemocráticos. Ele disse que não podem ser considerados patriotas aqueles que atentam contra o Estado democrático de direito e se voltam contra a própria nação. Caiado determinou que a Secretaria de Segurança Pública faça o reforço do policiamento nas rodovias estaduais que dão acesso ao Distrito Federal e que coloque em alerta as tropas da Polícia Militar de Goiás na região do entorno do Distrito Federal. Em coletiva de imprensa, em Brasília, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, agradeceu o apoio do governador Ronaldo Caiado. Vamos ouvir. Dizer que ao longo de toda a tarde nós tivemos em contato com o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o conjunto dos poderes, sempre foram muito firmes e cobrando, inclusive, por parte daqueles que são responsáveis de manter a segurança aqui em Brasília, de efetivo necessário para impedir os atos de terrorismo. Quero agradecer muito o governador Caiado, aqui de Goiás, que já mobilizou todo o bloqueio nas estradas para identificar esses ônibus que vinham se transportando para Brasília, alguns deles ônibus gratuitos sendo oferecidos, ou seja, como disse aqui o ministro Flávio Dino, o governo federal vai atrás de quem financia o terrorismo no nosso país e quem financiou essa tentativa de atacar não só o Palácio do Planalto, mas o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Ainda acontecem atos em Brasília, mas claro que a segurança pública está de olho, está contendo os ânimos dos manifestantes e outros estados também estão acontecendo manifestações, mas claro que nossa equipe da TV Brasília Central está acompanhando toda essa repercussão e traz as informações sempre em tempo real para você de casa. E olha só, uma mulher foi presa suspeita de utilizar diversos documentos de identidade falsos para pedir empréstimos bancários. Os detalhes quem traz é o repórter Túlio Isaac Filho. Meu amigo, você de casa aí às vezes vê alguma senhora ou algum senhor, fica às vezes com pena da situação, mas olha, nem todos os casos, tudo que parece é a realidade. Pega essa visão aí da história de Roseli, que se passava por Margarete e diversos outros nomes tentando aplicar golpes em instituições financeiras, não só aqui em Goiás. Você vai entender todo esse rolo doido que aconteceu. Doutor Paulo Duvico, aqui do Grupo de Repressões, Telionatos e Outras Fraudes. Uma senhora, que o pessoal de casa já está acompanhando, que diz ter 47 anos, mas a polícia ainda está investigando, o que aconteceu, porque parece que ela tem diversos RGs, diversos nomes, inclusive uma comunicação entre o Instituto de Identificação aqui de Goiás, parabéns ao trabalho de todos os papiloscopistas, datiloscopistas, que fez a comunicação com a DEI, que conseguiu chegar até essa senhora. Qual é o rolo dela com esse tanto de documento, meu irmão? Bom, como você bem explicou, foi uma ação integrada não só com a Polícia Civil, mas também o Instituto de Identificação aqui do Grupo de Repressões, Telionatos e Outras Fraudes e o Instituto de Identificação com relação a essas carteiras de identidade. Então, os policiais civis aqui do GREF receberam a informação de que uma senhora havia contraído um empréstimo bancário em uma instituição financeira sediada em Nova Veneza. A partir daí, o Grupo de Repressões, Telionatos e Outras Fraudes entrou em contato com o Instituto de Identificação, que fizeram uma parceria e foram informados aqui os policiais do GREF de que essa senhora também havia tentado retirar alguns RGs aqui em Goiás, utilizando outros nomes. Foi feito até um estudo no Instituto de Identificação que encaminhou as informações aqui para o grupo e o grupo também recebeu informações da instituição bancária que essa senhora tinha voltado à agência lá em Nova Veneza para tentar ali sacar valores de empréstimos contraídos. A partir daí, os policiais se dirigiram ao local, conseguiram encontrar essa senhora saindo da agência e, no momento da abordagem, essa senhora se apresentou como Margarete e mostrou para o policial civil um RG com o nome de Margarete. A partir daí, ela foi conduzida para a delegacia. Foi feita a identificação criminal pelo Instituto de Identificação aqui da Polícia Civil e constatou que, na verdade, era Roseli. Então, o RG Margarete era oriundo de Minas Gerais e Roseli, no qual ela confessou e afirmou também, se chamar Roseli, seria ali oriunda do estado de Tocantins. Então, ela foi autuada em flagrante, não só pelo uso de documento falso, mas também pela tentativa de sacar ali valor contraído com o empréstimo. Doutor, eu já fiz vários especiais ali do Instituto de Identificação. Mandar um grande abraço até a nossa querida Caroline Paim, que hoje está na direção do Instituto. É uma parte muito importante da Polícia Civil pelas identificações. O caso que a gente vê dessa Margarete ou Roseli é uma comunicação extremamente necessária, né, doutor? Extremamente necessária. Importantíssima a atuação do pessoal do Instituto de Identificação, porque muitas vezes a gente chega com pessoas aqui nessa parte de fraudes que utilizam documentação fraudulenta e essa identificação dá ali à autoridade policial a possibilidade de atuar com mais, de atuar e autuar o cidadão que está praticando um delito com mais segurança. Então é muito importante essa atuação. E claro, é a gente frisar também que essa senhora que foi autuada no momento da prisão, ela portava ali um cartão do benefício de prestação continuada, que é uma verba federal. Então nós vamos agora concluir as investigações. Em nome de quem? Em nome de Margarete. Então nós vamos concluir agora as investigações e encaminhar para a Polícia Federal também. Porque pode ser que haja um envolvimento ali de outras pessoas e seja ali uma verdadeira associação criminosa voltada ali para fraudes. Doutor Paulo, obrigado. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, porque as investigações continuam e claro, vai ser repassada agora a Polícia Federal. Meu amigo, Polícia Civil do Estado de Goiás. Sem mais para o momento. Realmente sem mais, viu, Túlio? A gente fica olhando, faltam até palavras, né? Coloca o rosto dessa senhora mais uma vez aí, equipe. Você olha para uma senhora dessa, você fala assim, não, senhora indefesa, né? Essa aí não faz mal a ninguém, gente do bem. É muito descaramento, gente, como de lá na Bahia, viu? É muita falta do que fazer. E eu fico pensando é na coragem, é corajosa ela, né? Chegar a tal ponto. Boa de estar em casa, cuidando do neto, da família, batendo a roupa, né, senhorinha? Agora, o que você fez da vida? Vai ficar agora atrás das grades, né? Não deveria. Pela idade. Mas, quem procura? Quem procura, Joãozinho? Quem procura, acha, né? É sobre isso. É sobre isso, meu povo. Olha, deixa eu quebrar aqui esse clima e mandar um abraço. Repara essa aqui, Bruna. O Ederson Rodrigues, do Urias Magalhães. Eu vou ler para vocês, gente. Eu vou ler. Ele falou o seguinte, ó, linda essa apresentadora da TBC, de uma beleza singular. Ele disse que estava passando lá os canais e parou só por minha causa. Tem que respeitar, viu, minha gente? Tá vendo? Eu ganhei minha segunda-feira, eu ganhei minha semana, o mês de janeiro inteiro. Agora vocês me aguentam, viu? Obrigada, Ederson. E, ó, o Joãozinho aqui, ó. Tá com ciúme, né, Joãozinho? É sobre isso, Joãozinho. É sobre isso. Vamos pra cá. Goianão 2023 e a TV Brasil Central, claro que aqui você acompanha os principais jogos, de todas as formas. Na TBC, Canal 13. No TBC, Flix. Baixe agora na Play Store e na Apple Store também e assista de graça. No Instagram, no Facebook e no YouTube. E ainda na RBC FM e na Rádio Brasil Central AM. Goianão 2023, de todos os goianos, aqui na TV Brasil Central. Não tem desculpa para os amantes do futebol. Para quem também não gosta, eu tenho certeza que se você assistir, você vai se envolver de cabeça, viu? Que é muito emocionante. Vamos falar agora sobre os preços dos produtos, porque a batata subiu 50% e outros produtos também de hortifruti estão mais caros, principalmente nas feiras livres. O motivo está nas fortes chuvas que afetaram a produção. Vamos acompanhar uma reportagem da Brunelli Portela e do cinegrafista Rodrigo Oliveira. O ano começou com um aumento no preço dos legumes. O consumidor que procura pela batata, o tomate e a cebola percebeu o crescimento nos valores. É, está muito caro do mês passado para esse. Eu acho que é por causa da chuva também, né? As coisas estão muito caras. Muito tempo está aumentando direto aqui. Onde sai o salário, o aumento, as coisas têm subido aí 60%, 50%. E tem consumidor que acaba deixando de comprar os legumes por conta do aumento nos preços. E aí os feirantes precisam driblar essas taxas para repassar os produtos. A gente tem que competir com o mercado e a questão é a gente tem que reduzir o nosso ganho, né? Porque a gente não consegue manter o mesmo padrão. Aí tem que reduzir para não passar tanto aumento para o cliente. Porque não tem como, se aumentar muito o cliente não vai querer comprar. Os preços dos legumes, frutas e verduras subiram em Goiás em função das chuvas no estado. A consequência disso é que a quantidade dos produtos que chegam até as feiras e supermercados são menores. Mas a procura não diminui. Sendo assim, os valores acabam subindo neste período de janeiro a março. O excesso de chuva prejudica o desenvolvimento das plantas que começam a atrair fungos, bactérias e até ervas daninhas. E os produtores sabem que para minimizar a queda na produção, que é quase inevitável neste período, é necessário tomar precauções. Porém, quem produz a céu aberto, como é o caso da maioria, não é fácil nem barato. O saco de batatas de 50 quilos custava 130 reais no mês passado. Agora é encontrado por 200 reais. Um aumento de mais de 50% no valor. O aumento nos preços acontece porque a chuva dificulta a colheita e o transporte dos alimentos que vêm do sul do país. Culturas como tomate, pepino, cenoura, alface são muito sensíveis a esse período e por isso o preço tende a aumentar muito. A alternativa é buscar produtos mais em conta no mercado e diminuir a quantidade na hora da compra, no caso do consumidor. Você já perceberam que o brasileiro não está um minuto de paz, gente? Eita, tem uma mosca aqui na cabeça. O brasileiro não tem um minuto. Trabalhador, então, meu Deus do céu. Vá para a feira, está caro. Vá para o mercado, está caro. Aí tem que fazer a manobra, né? Saber onde está mais caro, onde está mais barato. Mas aí varia de produto para produto, né? A batata, quem está fitness, está sofrendo demais. O Joãozinho disse aqui que tem que comprar fiado. Mas de qualquer jeito tem que pagar, Joãozinho. Aí é o combustível caro, aí as verduras caras, é a compra, a cesta básica cara. Como é que fica, gente, a situação? É peixinchar mesmo, né? E ir se virando como pode. Mas que está difícil, está difícil. E chegou a hora do quadro A Bronca do Povo. Bronca do Povo. Moradores da Avenida João Leite, no setor Santa Genoveva, em Goiânia, estão revoltados com o mato alto e com a falta de asfalto. A gente vai acompanhar agora na reportagem do Túlio Isaac Filho, aqui na tela. Avenida João Leite, no setor Santa Genoveva. E o assunto, mais uma vez, é o descaso da prefeitura de Goiânia com mais um setor, com mais um bairro. Meu amigo, dá uma olhada na situação que se encontra Avenida João Leite, aqui no Santa Genoveva. Asfalto, mato alto, o IPTU que está um absurdo, o lixo que, às vezes, o caminhão fica dez dias sem passar e, infelizmente, se acumulam aí nas portas das residências. Zé Humberto, a situação, então, aqui no Santa Genoveva não está das melhores, não. Está incrível. Aqui, ó, pedi à prefeitura, desde o início de 2022, para vir, pelo menos, roçar esse matão de frente de casa e não foi atendido até hoje. Já entrou o ano de 2023, está nessa situação. Esse pedaço de asfaltinho que vocês estão vendo aqui, ó, pagamos 70 mil para fazer isso aqui, ó. Só isso aqui? É, só esse pedaço. Um quarteirão no outro. E a prefeitura, nada até agora. E o restante da João Leite, ela é completamente na terra. Isso já tem uns 25 anos que eu moro aqui. 25 anos, esse mesmo problema? É, com o mesmo problema. Entra o prefeito, sai o prefeito. Entra o prefeito, sai o prefeito. O nosso amigo aí prometeu reiniciar o asfalto aqui em 2020, até agora nada. Mais uma promessa em vão. Só promessa. Só promessa e mais nada. Eu tenho dois anos que eu moro em Santa Genoveva. Eu moro aqui do lado, próximo dessa avenida. Para você ver, isso aqui era para ser uma avenida, no papel, né? Aqui próximo, duas quadras à frente, já é tudo asfaltado. Asfaltado, logo ali na frente já é o Sesc, o Ferreira Pacheco. Só que esse pedaço está um abandono. No ano passado eu tive dengue, há possibilidade até de tanta água, porque agora a gente está num momento de chuva. Mas se vocês olharem aqui no rumo daquele mato, tem uma cratera que eles furaram, eles cortaram para colocar a rede de água pluvial de chuva. Eles tamparam só até aqui próximo daquele pote, o restante está a vala aberta. Caminhão de lixo que não passa. O caminhão demora a passar, né? O caminhão de lixo, antigamente era três vezes por semana, agora a gente fica uma semana sem vir. E a gente está aqui nessa situação. É risco de ter um bandido escondido aí, né? O pessoal sai cedo, a gente sai de madrugada para ir para o trabalho. E o IPTU aqui, meu querido? Esse é outro problema. O IPTU nós pagamos aqui como se estivesse lá em cima. Aqui paga R$ 1.500 de IPTU, todo ano. R$ 1.500? R$ 1.500. Para ter essa porqueira aqui. É aqui, eu moro aqui para ter isso aí. O meu talão está aí, para mostrar que realmente é isso aí. Eu nem quis discutir sobre o IPTU, porque é um absurdo. O Cleober, mas você sabe que daqui a dois anos tem eleição de novo? Ou eles vão bater na porta de vocês? É, já passou uns três prefeitos, né? Tem esse da agora, que Rogério Cruz deveria estar ajudando a gente. Veio até, o pessoal reuniu, foi lá. Conversou, teve promessa de asfalto, mas até o momento ainda está só na promessa. A gente espera que eles possam nos ajudar, porque é um pedaço pequeno. Já resolveria o problema nosso. É isso. Rogério Cruz, tem mais dois anos, eu acho, por aí, para tentar salvar esse problema que é a administração de vossa excelência, porque é ruim. A gente anda a Goiânia inteira mostrando a real situação da nossa cidade, e não foge do que está acontecendo aqui do Santa Genoveva. Como o Cleober disse, como o Zé Humberto disse, isso aqui, realmente, meu querido, é um pedido de socorro. Até porque ninguém vive de promessa, né? O problema tem que ser solucionado. E às vezes eu fico me questionando por que as prefeituras fazem trabalho pela metade. Às vezes deixa pouca coisa para concluir, né? É sério, fica essa dúvida. Por que será? Será que é para realmente ir alguém lá e cobrar, para ser lembrado, talvez, de uma forma negativa, mas que seja? Ô, prefeitura de Goiânia, prefeito, a situação está complicada aí para os moradores, né? Se começou, termina. Por mais que não tenha sido na sua gestão, mas vamos lá, fazer o trabalho bonitinho, né? Para os moradores ficarem satisfeitos, porque eleições acontecem de quatro em quatro anos, né? Depois não adianta bater na porta lá do fulano, do ciclano, porque aí o pessoal parece que acordou nos últimos tempos, né? Está cobrando mesmo. Nossa produção entrou em contato com a prefeitura de Goiânia, mas ainda não recebemos o vídeo resposta, porém o espaço continua aberto para isso. Vamos agora para algumas dicas, né? Da Polícia Militar para deixar a casa mais segura neste período de férias. O repórter Túlio Isaac Filho mostra para a gente, na tela. Final e início de ano. São períodos aí que as famílias conseguem tirar um tempinho para aproveitarem as férias, meu amigo. Um período de descanso, mas não é aquele 100% descanso, porque a casa fica vazia e a cabeça que era para estar nas férias também fica preocupada com o que pode estar acontecendo dentro da sua residência. Mas calma, que a Polícia Militar do Estado de Goiás tem dicas para você que vai sair de férias aí nesse início de ano para ficar um pouco mais despreocupado. Major Maia, primeiro, mais uma vez, satisfação estar aqui ao seu lado. Obrigado por nos receber. Quem vai sair de férias precisa descansar. Mas geralmente fala, poxa, o que pode estar acontecendo com a minha casa? Está vazio, não tem alarme, não tem cerca. Nós temos algumas dicas para passar para os nossos goianos. Sim. O primeiro, a primeira dica que a gente dá, né? É que para viajar em segurança, a pessoa tem que se cercar de alguns cuidados, né? Dentre os quais, eleger uma pessoa que vai tomar conta do seu imóvel na sua ausência, né? Retirando correspondência, colocando um lixo para fora, varrendo o quintal, aguando as plantas, né? Simulando a presença do morador, que é uma das coisas principais e que pode ser feita sem nenhum custo. Então, esse acúmulo de correspondência ali no correio, que pode ser algo simples, pode chamar a atenção da criminalidade? Pode, porque o bandido, primeiro ele vai atrás de pistas, né? Que vão demonstrar para ele que não tem ninguém naquela casa. O bandido gosta de facilidade, ou seja, ele vai olhar correspondência, ele vai olhar uma folha caída no quintal, né? Plantas que não foram regadas, né? E diante disso, ele vai adentrar o imóvel, né? Ele vai, muitas vezes ele toca a campainha para checar se tem morador, ele toca a campainha e espera um certo tempo. Não saiu ninguém, ele toma coragem e entra, né? Então, isso é importante. E em segundo passo, o que mais que a gente pode fazer, o que mais que a gente pode alertar? É reforçar a segurança, né? Nunca é demais investir em segurança. Isso é instalação de cerca elétrica, com certina, né? Câmeras de boa qualidade, monitoramento remoto, ou seja, se ele tem acesso às imagens de onde ele estiver, né? Ele vai ficar mais tranquilo. Os vizinhos podem constituir grupos, né? Onde eles vão colocar imagens de veículos suspeitos, movimentação suspeita, né? Comunicar entre si. Isso é importante, é de grande valia. E claro, que hora que o bicho pega, meu amigo, nós temos a melhor polícia do Brasil. Isso, nós temos uma polícia preparada, né? Aguerrida, e que está 24 horas à disposição do cidadão. O número é muito fácil, mas vamos reforçar para ficar realmente gravado na cabeça do Goiânia. O número é um 190. É, gente, quanto mais segurança, melhor, né? Eu lembro quando eu era criança, minha mãe quando saía de casa, deixava a TV ligada, viu, José? Deixava a TV ligada. Era para parecer que tinha gente em casa. Seria cômico se não fosse trágico. Hoje não dá nem para fazer isso mais, né, José? Que aí a conta de... Vem lá em cima. Pode não, gente. Nem dá para fazer isso nas férias, né? Que é muito tempo. Mas eu lembro que minha mãe saía de casa e ela deixava a TV ligada. Dizendo ela que se aparecesse alguém lá, um ladrão, era para saber que tinha gente em casa. Que coisa. Olha, casos recentes de pessoas aplicando golpes, se passando por doentes com câncer, deixaram muita gente indignada. Segundo a especialista, quem pratica esse tipo de crime pode sofrer de problemas psicológicos. A reportagem é do Rafael Mesquita e do Josimar Moreira. Um golpe investigado pela Polícia Civil em Morrinhos chamou a atenção nos últimos dias. Segundo as denúncias de vítimas, Camila Maria Barbosa se utilizava da justificativa de ser portadora de câncer de mama, com metástase no pulmão e intestino, para conseguir doações financeiras. Campanhas e rifas foram realizadas para ajudá-la. Ela alegou à polícia que chegou a iniciar tratamento no Hospital Araújo Jorge, em Goiânia. Mas o delegado afirma que os fatos apontam que a mulher não disse a verdade. Diante dessa situação, entramos em contato com a instituição e eles nos informaram, através de documento, de que a pessoa de Camila nunca foi paciente daquele hospital e não foi e nem é paciente daquele hospital. E, por conseguinte, relatou várias situações que geraram uma grande estranheza. Como ela foi flagrada por diversas vezes no interior do hospital, em locais em que ela não teria acesso, em sessões de quimioterapia, em alas de quimioterapia, de tratamento gástrico, em outras ocasiões em que realizava, onde tirava fotos. Além desse caso de Morrinhos, outro fato semelhante aconteceu em Goiás, no último mês de dezembro, em Pirenópolis. Uma mulher de 26 anos fingia ter leucemia para aplicar golpes em colegas de trabalho. Ela pedia dinheiro para supostamente fazer exames e comprar medicamentos. Cerca de 200 pessoas a ajudaram. Esse tipo de caso pode revelar um grau de psicopatia dos estelionatários, conforme acredita a psicóloga Bruna Tomazetti. Quando a gente olha para um caso desse, o que a gente percebe? São pessoas que não têm remorso, sentimento de culpa, nem um pouco de empatia, porque utilizam da sensibilidade, da empatia, do carinho das outras pessoas para tomar dinheiro. Que isso, dentro do direito, é tido como golpes estelionatários. E quando a gente enxerga isso ao nível de psicologia, o que nós podemos compreender dessa situação? Nos traz indício, eu não posso afirmar, mas nos traz indício de uma psicopatia leve. A psicóloga ainda afirma que é preciso entender melhor a relação entre os crimes cometidos e a saúde mental das pessoas. Se eu tenho uma polícia integrada, vai mostrar para mim ou trazer características dessas pessoas que passaram por situações, que já foram denunciadas ou estão cumprindo pena. Então, isso impacta diretamente na saúde mental. Por quê? Pessoas que fazem ou agem dessa maneira são pessoas que têm algum problema mental por trás. Então, por isso que tem que estar interligada essa relação para facilitar a relação social e que as pessoas sejam prevenidas de tantas pessoas doenças. Com toda certeza que tem algum transtorno mental, porque não pode uma coisa dessa enganar tanta gente como a gente viu nesses dois últimos casos, em Morrinhos e em Pirinópolis, dessas duas jovens. Inclusive, a gente não conseguiu contar toda a defesa dessas duas suspeitas de golpe, mas com toda certeza as duas precisam de tratamento. Agora a gente fala sobre um desafio para muitos pais. É para quem tem criança em casa. Manter a cabeça dos pequenos ocupada é um desafio e tanto. Os computadores e celulares podem ajudar, mas especialistas alertam que o uso excessivo das mídias digitais podem causar ansiedade, níveis elevados de estresse e depressão. Vamos acompanhar uma reportagem do Rafael Mesquita e do Josimar Moreira. Período de férias e o desafio para os pais é desenvolver atividades para as crianças dentro de casa. Além dos brinquedos, pinturas e desenhos, o celular, o notebook e a TV são alternativas. Esse aqui é o Daniel Vaz. Ele tem quatro anos de idade, está de férias e, neste período, ele fica mais ou menos duas horas entre celular e televisão. O Daniel está vendo aqui um desenhinho. Daniel, o que você gosta de celular? Gosta muito? O que você mais gosta de assistir? Dinossauro. É legal? Sim, é legal. Por que é tão legal assim pegar o celular e ficar vendo o desenho? Porque eu tenho moda. E você só gosta de celular ou você gosta de brincar de outras coisas também? Eu gosto de brincar de outras coisas. O que? Robozinho. Gosto de brincar de tudo. A mãe de Daniel, Ana Lúcia Vaz, disse que cria opções para que o filho não fique somente em frente à tela do celular ou da televisão. Eu tento direcionar bastante para outras atividades, mudar o foco, a gente controla o horário, o tempo que ele passa em tela. Tento inserir ele no dia a dia das atividades e a gente também cria muito brinquedo com material reciclado, cria brincadeiras de movimento, de uso da imaginação, porque eu acho que é muito importante para o desenvolvimento dele. Especialistas alertam que o uso excessivo de telas pode causar sérios danos ao desenvolvimento de crianças e adolescentes, conforme afirma a psicopedagoga Cristiane Caldas. Quando essa criança, esse adolescente, permanece muito tempo nas redes sociais, podem surgir outras consequências, aumento de ansiedade, hipersexualização, distorção de como ela enxerga a própria realidade, porque nas redes sociais tudo é muito bonito, tudo é muito possível, tudo é muito normal. E isso tudo pode provocar um adoecimento mental nessa criança. A psicopedagoga destaca que mesmo para casos de pais que estão trabalhando no período de férias das crianças, é possível criar opções de lazer. Jogar jogos de tabuleiro, levar ao shopping para brincar de slime nessas oficinas que são oferecidas. Hoje em Goiânia nós temos muitas atrações culturais gratuitas que são interessantes para estar com as crianças. A atividade física não tem férias, a criança tem que permanecer fazendo atividade física, então é uma outra alternativa. Convidar os colegas para estarem em casa fazendo um lanche ou para fazer um piquenique na praça. É, realmente tem que usar a criatividade, viu? Porque a criançada tem energia de sobra. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Isaías Cordeiro, que está acompanhando a programação através do YouTube. E o Ronaldo da Silva Oliveira também que está acompanhando através do YouTube. O pessoal também que está acompanhando através das redes sociais e também na rádio, né? Através da rádio. Obrigada. O Eberson Martins, ele me segue já no Instagram, diz que o programa está curto, tem que ser umas duas horas. Menino, dá ideia não, pelo amor de Deus. Imagina, Bruna. Duas horas. Menino, dá ideia, menino. Fica quieto aí. Marco Solto. Obrigada. O Bruno Mendes também está acompanhando a programação. Obrigada, gente, pelo carinho. E olha, só para você não esquecer, começa na próxima quarta-feira, dia 11, o Campeonato Goiano de 2023. E as partidas você só acompanha aqui na tela da TV Brasil Central. Rodou. O grande momento do futebol goiano chegou. A emoção toma conta do torcedor. Vai começar o Goianão 2023. E nesta quarta, sete e meia da noite, já tem clássico na sua TV. Vila Nova e Goiânia. O Tigrão e o Galo dão o pontapé inicial. Você é nosso convidado de honra. Goianão 2023. Boa semana pra você. Amanhã tem mais. Eu te espero. Tchau.